De todos os temores me livrou O Senhor Deus De todos os temores me livrou O Senhor Deus Amém De todos os temores me livrou O Senhor Deus Amém De todos os temores me livrou O Senhor Deus Amém 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 De todos os temores me levou O Senhor Deus De todos os temores me levou O Senhor Deus Amém